O Tio Uni, nem sempre ele responde as nossas mensagens, os nossos pedidos, as nossas súplicas, assim, oi, tudo bem? Aqui é o Tio Uni que tá falando e eu quero te dizer que não. O Tio Uni, muitas vezes, ele lança mão de, digamos assim, alguns auxiliares pra que as mensagens cheguem até nós e eu tenho certeza que na linha de frente, ali naquele exército, na frente de trabalho pro Tio Uni, estão os números, mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, gente, porque eu converso com os números o tempo todo, não podia ser diferente, né? Aí eu fico perguntando as coisas pro Tio Uni, aí algo na hora vem pra mim como uma resposta e na maioria das vezes é uma coisa numérica, aí eu falo, ah, beleza. Nós não sabemos o poder que está contido naquilo que a gente sente, né? Os nossos sentimentos e aquilo que a gente mentaliza, que a gente pensa, os nossos pensamentos, isso aqui é uma usina, gente. Pensamento é a realidade impotencial, é aquilo que ainda não se materializou. Mas se você insistir nisso, a materialização vem e se você quiser que ela venha logo, você aproveita e ao mesmo tempo que você pensa, você passa a sentir também. Então você coloca todo esse teu poder, né? Mental e emocional e aí o que que acontece? Não vai demorar quase nada, você vai olhar pro lado e você manifestou aquilo na sua vida, tá? E olha, eu sinto dizer pra vocês, nem sempre são coisas boas, né? Porque se você ficar pensando que você vai ter uma doença ou que você vai ter... Eu tô falando isso, gente, olha, eu sou a pessoa mais... Acredito que das mais preocupadas com a PAM, tá? Eu sou. Eu sou meio radical mesmo, eu me protejo muito, eu tenho muito respeito pelas pessoas aí fora, né? Eu faço tudo seguindo todos os protocolos possíveis. Então, eu não tô dizendo, eu tenho... Sou uma pessoa bem temente mesmo, tá? Mas assim, eu procuro também ter essa responsabilidade toda pra me blindar e pra não ficar aberta nem aquilo que os meus pensamentos e sentimentos possam gerar. Então, pensar coisa boa, vamos emanar, né? Coisas boas. O Tiune, o tempo todo, ele fica captando as nossas emanações. Não adianta você ficar falando afirmações positivas, Ah, eu sou forte, mereço melhor. Eu vejo um monte de gente repetindo as coisas, mas quando você presta atenção no que a pessoa faz, você fala assim, ela está desdizendo o que ela vive afirmando. Como? Com ações. O universo, o Tiune, ele presta atenção nas nossas ações, naquilo que a gente faz. Ele ouve o que a gente faz. Ele lê o que a gente faz. Ele sente o que a gente faz. E esse nosso fazer são as nossas emanações. O que que acontece? Nas nossas emanações, a gente vai mandando mensagens pro Tiune e ele pega esses soldados dele lá, né? Essa frente de trabalho dele. E através desses caras, ele vem nos confirmar alguma coisa. Ele está nos respondendo. E esses caras são os números. Então, os números começam a aparecer pra gente de diversas formas. A mais, digamos assim, comum, que eu vejo muito de uns tempos pra cá, é a combinação quádrupla, às vezes tripla. Mas o mais comum são quatro números que aparecem justapostos. Quatro, porque quatro tem toda uma simbologia, né? O quatro disciplina. O quatro tem a ver com trabalho. Como é que você está trabalhando isso em você? Principalmente se você visualiza o 11.11. Você está cuidando da sua espiritualidade? Ah, eu estou sim. Estou lendo um livro espírita. Bom, primeiro que espiritualidade e religião não é a mesma coisa. Você cuidar da sua espiritualidade tem uma palavra que energeticamente, tá? Não estou falando do ponto de vista linguístico, mas energeticamente é um sinônimo de espiritualidade. Essa palavra é conhecimento, conhecimento. Inclusive, gente, no Feng Shui, a gente divide o ambiente nos oito guás e mais o centro. Então, nós temos ali nove setores, né? Um dos setores, né, que fica assim à direita da parte baixa do baguá, é o setor da espiritualidade. No Feng Shui, que eu faço raiz, chama-se setor da espiritualidade. Mas muitos consultores e muitas literaturas você encontra como o guá do conhecimento. Então, pra vocês verem como o símbolo desse guá é a montanha, né? Ele é um guá de terra mesmo, né? Do quê? Daquilo que vem pra ficar. Conhecimento é uma coisa que vem pra ficar. Se você tem alguma coisa que você quer aplicar pra vida toda, que você não quer perder dinheiro, que você não quer perder tempo, eu te falo, invista em conhecimento. Leia muito, sabe? Aprofunde-se e principalmente conheça-se. Vocês vão ver que esse ano, eu já falei isso pra vocês 500 vezes, que o 500 é justamente o 500, né? Mas eu vou falar mais uma vez. A moeda que vai reger 2021. Essa, você não precisa nem investir na bolsa, invista nela. Ela vai bombar. É conhecimento. É a moeda do ano. Compre conhecimento. Invista em conhecimento. Tem muita coisa de graça relacionada com conhecimento, né? Então, quando a gente vai na padaria, como aconteceu outro dia com a minha aluna, com a Priscila, né? Eu falo minha aluna porque vira minha aluna a vida toda. A Priscila já é numeróloga, faixa preta, inclusive, né? Numeróloga cabalista, faixa preta. A Priscila, outro dia, foi comprar pão. Acho que foi pão que ela foi comprar. Deu 11 e 11. Então, aí você olha no ticket, no saquinho do pão e fala assim, nossa, brincadeira, né? Isso acontece muito comigo. Parece que o meu relógio desperta as 11 e 11, porque eu olho e vejo. 11 e 11. Eu fiz um videozinho, não sei se vocês já viram, fiz foto e tal. Falei, gente, é muito engraçado, né? Peguei o celular, assim, e cliquei. Mas, é, são sincronicidades. Então, assim, é o universo pedindo para os números entrarem em contato com você. Ah, mas eles estão querendo dizer o quê? Eu não sei, gente. Eu não estou dentro de cada um de vocês. Porque muita gente me fala assim, Vanice, eu vejo tal coisa. O que significa? Eu posso dar uma explicação genérica, que é o que eu sempre faço. Eu faço, olha, digamos assim, para todo mundo seria mais ou menos isso, né? Aproximadamente isso. Agora, pega essa informação que eu estou te dando e refina isso para você, né? Vê o que é que está se passando aí na tua vida e faz uma tradução literária disso para você. Então, pessoal, toda vez que a gente visualiza uma combinação de números, como a Priscila viu no ticket lá do pãozinho 1111, ou a gente olha no relógio, você está na esteira da academia, sei lá, do nada você olha e está justamente configurando 1111. Esses números estão conversando com você. O universo está dizendo assim, cara, você está no caminho certo. Você precisa apurar a sua consciência, evoluir em consciência. Você precisa se inspirar, que onde é inspiração, e procurar, buscar, inspirar todos à sua volta, sabe? E isso não é tão difícil. Às vezes a gente conversa com os números até sem saber. Na verdade, a gente está pensando alguma coisa, a gente está buscando uma resposta do universo para alguma coisa, uma solução. Você está ali num mato sem cachorro, como se fala, né? Numa situação que você não vê uma saída e desesperadamente você começa, você faz salmo, você acende vela, você pede ajuda, você pede para o anjo, tudo isso está sendo acionado. E você tem que manter a sua atenção plena, porque as respostas vão chegar. E assim, não vai ser o WhatsApp que você vai receber, né? Não vai ser uma correspondência embaixo da sua porta, um e-mail. Não, é tudo muito sutil. Às vezes, é uma música que você escuta e um pedaço da letra daquela música, você fala, nossa, parece que essa música foi feita para mim. Então, assim, são mensagens que vêm para a gente. A gente é que precisa estar com muita atenção, mas tipo mindfulness mesmo, sabe? Estar com atenção plena mesmo. E se você faz meditação, isso vem muitas vezes como um flash durante uma meditação, né? Porque o que os iniciados falam é que a gente... Como é que é? A gente conversa com Deus quando a gente está fazendo uma oração. Mesmo que não seja uma oração formal, a nossa fala com Deus, né? Já é uma oração. E Deus fala com a gente quando a gente está meditando. Mas eu também gosto de pensar que Deus, o Criador, o Universo, eles conversam muito com a gente quando eles precisam mandar uma confirmação, uma bronca até através dos números. Às vezes aquilo aparece para a gente, para lembrar a gente de uma coisa que a gente precisa fazer eternamente, todos os dias. Uma delas é a questão do Onze. O que é o Onze? O Onze é conexão, o Onze é inspiração. Quem tem Onze, quem visualiza o Onze, precisa sempre olhar para o céu, sabe? Estar perto da natureza, se proteger, porque a gente sofre muita invasão energética mesmo, muitos golpes energéticos, é normal. Bom, galera, muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo. A gente se vê, né? Beijo enorme para vocês, gente. Gratidão.